Você é tudo Você é tudo Será uma lágrima Menos que eu vou chorar Você é tudo A vida é um sonho tão leve Que se desfaz como a neve Você me negou seu amor E por um momento minha vida parou E agora não quero seu pranto Nem compartilhar dessa dor Pois você quebrou o encanto E a magia do nosso amor E assim tão distante Você será Uma lágrima a menos Que eu vou chorar E assim tão distante Você será Uma lágrima a menos Que eu vou chorar